Legal! Estamos começando mais dois toques aqui pelo portal leov.com.br Nossa querida Rádio Viva 1070, os dois toques Professor Rays Carvalho, tudo bem professor? Tranquilo? Final de ano chegando, Papai Noel chegando O que pediu Papai Noel, professor? Tudo bem, tudo bem, Coencho, tudo bem o pessoal que nos acompanha Papai Noel, eu me dando saúde e o resto bem tranquilo, Coencho Eu quero ter saúde, não gastar dinheiro em saúde É o dinheiro, o pior gasto que tem é você gastar na saúde Então, se eu tenho saúde, o resto a gente encontra Estando bem de saúde, você tem força para trabalhar, força para progredir, força para fazer tudo Então, o que me interessa realmente, o que eu peço, não precisa de presente nenhum Proteger a minha família, tudo de bom para eles e me dar saúde Eu fiz laudas de projetos, né? Laudas de projetos, estatística, números, né? Então, está vendo aqui os números, né? Números aqui, professor Tem 1,86 É, porcentagem 2,34 É, tem 3,46 É, e nós fizemos aqui um balanço do futebol A nível da Serra Gaúcha E também a nível do Rio do Sul Sabe quantos jogos a dupla jogou? Não tenho ideia Sessenta e sete o Grêmio e sessenta e quatro o Inter O Grêmio teve que jogar mais do que o da Libertadores, né? Sim E o Internacional compensou porque jogou outras partidas na Copa do Brasil É, exatamente É um número de jogos que acarreta aí Mas quando a gente se vê, Fábio, vinha falar Algum tempo atrás, dava setenta e quase oitenta, né? Não, o recorde do Rio foi noventa e dois Então Década de oitenta Não, noventa Quando teve o gauchão dos pontos corredos Então noventa e dois para sessenta e alguma coisa Ah, já está bom É Um absurdo jogando muitos jogos, né? E aí depois você vê que o jogador não consegue manter, né? A mesma produtividade As equipes não tendo uma troca suficiente Elas caem muito, né? E a gente que perde é a competição E as pessoas que acompanham o futebol, né? O torcedor que perde muito O ex-positivo de Beno Gonçalves no primeiro semestre Teve um aproveitamento de vinte e nove por cento gauchão, né? Foi péssimo, né? Complicadíssimo, né? O Pelosso foi pior que ele Aí no segundo semestre teve um bom aproveitamento Sessenta e dois por cento É, também tem que se ver o nível que jogou, né? Jogou contra equipes mais fracas Equipes que o esportivo Claro que era também O esportivo era um esportivo mais fraco Mas mostrou que foi um ano muito ruim Eu acho que o próprio presidente Deve estar feliz pelo término desse ano Porque esse ano foi complicado para o esportivo Esperamos que o ano que vem seja melhor Agora, ninguém sabe Quem é o esportivo vai trazer, né? Olha, ele e o Pelotas Ninguém sabe qual é o seu jogador Só o treinador Só o treinador, não Mas é que a gente Eu acho que não tem nada confirmado ainda Porque se for se mexer Nas informações com alguns empresários A gente vai começar O Igor vem Já tem mais um jogador então Então se a gente for mexer Poderia, a gente deveria descobrir alguns jogadores Mas eu acho que o próprio esportivo Deveria começar a anunciar, né? Esses jogadores A partir do ano Só depois do dia 15 É, não tem muita coisa assim Não tem porquê, né? Só depois do dia 15 Aliás Dia 15 Os clubes vão na federação Nós vamos acompanhar Lá na federação Praticamente para assinar, né? A ata Porque vai ser regionalizada Os grupos, né? Então, se é regionalizada Essas regiões que já estão Ninguém vai mudar E além disso A própria A própria Suba ou não De tantos equipes Quem definiu foi a federação Os clubes vão lá Só para dar o amém A sorte ainda Que não vão para alto mar, né? Para fazer Aqueles encontros que eles fazem Para gastar ainda mais Para tentar E vai ser na sede velha, né? Sede velha Sede velha Mano Alto Bino Não ficou pronto ainda Deve ter faltado o helicóptero ali Heliporto Heliporto já está pronto Falta o helicóptero Ah, o helicóptero falta Agora Tirando a brincadeira Vai ser um gauchão 2015 Complicadíssimo Para os clubes, né? Vai ser o campeonato da penúria A gente vê Pelo lado do Grêmio O Grêmio Montando time, né? Olha O time do Grêmio Também Vou te dizer uma coisa Vai ser triste, hein? O Grêmio A sorte do Grêmio Que o interior está pior A situação financeira Está pior do interior Que o Grêmio Porque o Grêmio Vai fazer um time Sinceramente Se tiver algum time Fazendo alguma Que mais ou menos Vai complicar O Grêmio Vai ter que suar O interior A sorte do Grêmio Que o Grêmio Que elas ficam oito, né? Vai ter que ir Primeiro contra o oitavo Segundo contra o sétimo O terceiro contra o sexto E o quarto contra o quinto E o Grêmio Deve entrar logicamente Em segundo Ou terceiro Ou quarto Ou até mesmo em primeiro E vai trazer a decisão Para casa Essa é a vantagem Porque se tiver que decidir O interior Ia ser complicado Pelos jogadores Que estão mostrando, né? Aposta em Pífero Ou Medeiros? Eu acho Eu acho Uma opinião boninha Que o Para o Internacional O melhor seria Medeiros Mas eu acho Que vem o Pífero Se ganhou o Pífero Será que o Abel Vem? Eu também Acho que não Eu acho Que o Abel Ficou magoado Por não ter sido Nem mesmo A segunda opção Do Pífero Nem a terceira Não houve o contato E pela amizade Que os dois têm Eu acho Que o Abel Não deve ficar No Internacional E a gente Sobe Sobe hoje Que o Oswaldo O Oswaldo de Oliveira Está sendo pretendido Pelo Palmeiras Sim Está quase acertando Só que também Está pelado O Palmeiras O Palmeiras pensou Dez jogadores Sem dinheiro E Não sei Está complicado Os times não estão pagando um dia A gente vê só time E aí vem notícia Que o Internacional Está querendo o Guerreiro Tá Foi fazer proposta Não, mas não Isso é utopia Isso é o que eu digo Ao torcedor colorado Não vá votar Pensando que o Internacional Vai trazer O Newton O Newton Não tem dinheiro Para isso São cinco milhões Na mão Dois milhões Parcelados E novecentos mil Por mês Não tem time do Brasil Que pague isso É o Newton Que vem do Cruzeiro É o Newton O volante Que é um volante alto E é o que eu vinha Muitas vezes falando Até eu te dizia Às vezes eu acho Que o Internacional Precisaria botar O Bertuto Que é um jogador grande Bom cabeceador Porque o Arangues E o Williams E até o Edito Que é de São Paulo Que sofreu a lesão São jogadores bairros E hoje No futebol moderno Você tem que ter Jogadores No setor defensivo E algum volante Com uma boa estatua E bom cabeceador Porque a bola parada É muito forte Nos clubes E o Internacional Perdia muito Esse fundamento E agora Trazendo o Newton Tem esse jogador Passando Professor Que um abraço Ficamos por aqui Não perca Segunda-feira No portal Leovê Toda a repercussão Da reunião Do acesso Da Federação Ganhou de Futebol Nesse sábado Tem o final Do Veteranos O Ipiranga Da Paulinha Enfrentando a equipe Do Criselina Leopoldina Também no portal Leovê As imagens Desse jogo Que vai ser transmitido Pela Viva 1070 Um grande abraço Tchau Tchau